Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEQ TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição 13, a última lição do nosso trimestre. E essa lição tem o tema, a verdadeira identidade do cristão. O textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, e está escrito assim, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Verdade prática, no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 27. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O segundo, conscientizar sobre em quem estamos adicerçados. E terceiro, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Professor Joás, nós chegamos à última lição deste trimestre, uma lição maravilhosa. E nós estudamos aí durante todo o trimestre sobre os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Foram 12 lições até aqui, lições importantes, lições práticas, e que com certeza aprendemos muito sobre o Sermão do Monte. Muito bom, né? O trimestre foi muito proveitoso, muito rico. Com certeza somou muito a nossa compreensão do Ministério de Cristo, nossa compreensão do reino de Deus, seu caráter, sua ética. Foi um trimestre muito abençoado, muito bom. É, e eu quero até aproveitar para falar do próximo trimestre, professor. Quem está em casa aí, nós estudaremos no próximo trimestre sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Essa lição já está disponível nas livrarias e também na internet, pelo site da CPAD. E é uma lição extraordinária. Vamos continuar, professor, quase que numa mesma linha de raciocínio deste trimestre. Claro que com temas diferentes, mas mostrando aí o cuidado que nós devemos ter para servirmos a Jesus. Isso é muito bom. Professor, alguma lição que você gostaria de destacar aí, que nós pontuasse, né? Alguma lição que você gostaria de pontuar dentre essas 13, 12 que nós já estudamos? Tem alguma coisa que você gostaria de refrisar aí para os irmãos que estão nos assistindo aí? O que você achou mais importante nesse trimestre? Acho que vale um destaque na segunda lição. A primeira é mais geral, né? Dar um panorama do Sermão do Monte. E a segunda ela já vai falar de identidade, né? Sal da terra e luz do mundo. Ela fala da identidade do cristão. E vai muito de encontro à nossa lição de agora, né? Essa lição 13. O Senhor fala que o cristão, ele tem uma identidade transformada, regenerada, né? Uma identidade nova a partir do andar com Cristo. E aqui nessa lição 13, no finalzinho do sermão, ele vai explicar melhor o que é esse andar com Cristo, né? É ouvir a sua palavra e obedecer, pôr em prática. E ele tem essa expectativa a nosso respeito. Ele diz, lá na lição segunda, nós vimos isso. Ele diz da nossa identidade, vocês são sal da terra, luz do mundo, identidade, né? E quando ele indica a nossa identidade, ele, atrelado a isso, mostra a sua expectativa para conosco com essa nova identidade, né? Sal tem uma função de salgar, né? E luz tem uma função também. E essas funções do sal e da luz são a expectativa dele a nosso respeito. Ele espera que nada apodreça perto de nós. Ele espera que nada se deteriore perto de nós. Ele espera que nada seja feito escondido perto de nós. como sal e como luz. Sal e luz têm essas propriedades, né? E essa é a expectativa dele para com essa nova identidade que nós temos nele. Muito importante. Muito bom. O que a gente destaca aqui, professor, é exatamente a importância da presença de Jesus na nossa vida. O quanto ele muda a nossa vida. Muda o nosso caráter, o nosso comportamento. Eu quero destacar isso que, quando a gente fala desses valores do reino de Deus, não quer dizer que o homem é que tem valor. É o Cristo de Deus, o Cristo que transforma, que tem esse valor na nossa vida. Aí sim, o homem, ele é escondido em Deus. Isso é muito bom. Passa a viver de verdade, né? A partir desse encontro, né? A partir dessa vivência aí. É bom a gente falar isso, porque nós estamos vivendo, assim, num momento em que o homem está em foco, o homem está no foco principal. Isso é muito perigoso, professor. Então, a gente tem sempre que destacar. O que tem que aparecer não é o homem, é Jesus que está na vida desse homem. É isso. Ah, isso é muito bom. O Evangelho vem para isso, né? Para mostrar essa face aí que precisa, de vez em quando, estar lá falando, porque é uma tendência muito grande do homem aparecer e querer encostar a Deus. Isso é muito perigoso. Vamos lá, introdução. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados a primeira vez de cristão. cristão exatamente por parecer com Cristo. A palavra cristão, numa tradução simples e objetiva, é pequenos cristos. Então, pequeno Cristo, né? Então, quando a gente fala dessa forma, que nós somos chamados de cristão, é porque nós precisamos parecer com Jesus. E você fez uma pergunta aqui, numa dessas lições, professor, que vale a pena ressaltar, que Cristo os homens estão vendo em nós? Que Jesus que os homens estão vendo em nós? Que tipo de evangelho eu prego com a minha vida? É bom a gente pensar nisso, né? Ele voltou para o Pai, não nos deixou órfãos, enviou o Seu Espírito, mas nos deixou como embaixadores do Seu Reino, como representantes dEle. Então, nós somos o Cristo que a humanidade vê. É por isso que a gente deve ouvir as palavras dEle e praticar, né? Para que o Cristo que a humanidade veja seja condizente com o Cristo que pisou aqui, que andou aqui entre nós por pouco tempo, mas transformou a história da humanidade. Eu estou com uma frase aqui que, quando eu estava estudando essa lição, lembrei, quando a gente fala de seguidor de Jesus, o exemplo que a gente transmite ao mundo, Dalai Lama falou uma certa vez para alguém que foi falar desse Jesus para ele, Jesus Cristo para ele. Ele falou o seguinte, que crê no seu Cristo, mas não crê no seu cristianismo. Ou seja, no Cristo ele acreditava e sabia quem é Jesus, mas na forma que os homens estavam se portando com a religião, isso não condizia com a palavra de Jesus. Isso preocupa a gente, professor. Demais, né? Isso preocupa a gente. Isso preocupa muito. Bom, e é nessa preocupação que nós começamos esse capítulo primeiro aí, falando da condenação dos falsos seguidores de Jesus. E aqui, pega de A a Z, né? Dos que não servem, dos que estão falando que servem a Jesus, mas no íntimo, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o Cristo. E é isso que nós vamos falar agora. Uma fé só de palavras é o ponto 1. Depois, os milagres não transformam o caráter. E o ponto 3, fazendo a vontade do Pai. Em Mateus 7, 1, o texto diz, Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que, no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso, o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao Senhorio do nosso Salvador. Palavras são boas, mas por si só não resolvem. As palavras são comprovadas por ações, ou são provadas por ações. Então, se eu digo que amo a Jesus, mas não amo meu irmão, eu estou sendo mentiroso. Isso não reflete o que ele ensinou. Se o nosso cristianismo não refletir as verdades que Jesus ensinou, não é um cristianismo autêntico. Assim como Isaías, no capítulo 64 do livro, ele fala que a justiça, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Paulo falou que nós, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Não tem nada louvável em nós. O pecado nos estragou por inteiro, nos deteriorou drasticamente a imagem de Deus em nós. Então, o cristianismo, a verdade de Cristo, o evangelho apresentado a nós, o evangelho de Cristo, é que tem esse poder transformador, de tornar isso que é tão vil em algo útil para o reino. E aí, ele mesmo, no seu diálogo com Nicodemus, ele fala lá em João 3, logo no começo, capítulo 3, verso 3 até o 5, ele fala que nós, ele, que é o filho de Deus, ele fala que nós podemos nos tornar filhos de Deus também. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, no verso 39, ele fala dessa semelhança que nós adquirimos em Cristo. Nós nos tornamos semelhantes a Ele, à medida que a gente ouve a sua voz e age em nossa vida de acordo com aquilo que ouvimos. Isso se chama obediência. Tem uma palavra que saiu da boca dele e essa palavra deve ser obedecida. Quando a gente age assim, a gente é cristão autêntico, cristão verdadeiro. E aí, o cristianismo que nós vivemos hoje tem muito pouco dessa autenticidade. A gente perdeu, em grande medida, grande parte do cristianismo moderno, perdeu a essência das palavras de Cristo. E, infelizmente, essa parcela que perdeu, essa essência, não vive um cristianismo autêntico. E isso é denunciado até pelos ateus, pelos pagãos, pelos não cristãos. Quando você vê, em nossos dias, cristãos, pastores, líderes, sendo ridicularizados na mídia por gente pagã. E, assim, com verdade, o que denunciam sobre eles é verdadeiro. E aí, o oposto completo do que Cristo ensinou, isso fala muito sobre o tipo de cristianismo que nós vivemos. Então, a gente precisa voltar à essência, precisa voltar à palavra, precisa um retorno à palavra de Cristo, para que o cristianismo volte a ser respeitado. Bom, professor, é nesse contexto que eu usei a palavra cristão. A primeira vez que os cristãos foram, teve esse nome, foram chamados por esse nome em Antioquia, foi exatamente nesse contexto de ser parecido com Cristo. Tem uma das lições, eu não vou me lembrar qual agora, mas uma das lições que vamos estudar no próximo trimestre, que é o perigo ou a sutileza das mídias sociais. Hoje tem muita gente vivendo de mídia, vive uma coisa que não é. É exatamente esse contexto que nós estamos falando aqui agora. Isso é muito perigoso. É interessante o senhor lembrar essa questão de Antioquia, eles foram chamados cristãos. Alguém olhou para eles e percebeu, esse povo está diferente. Esse sujeito que convive comigo, que trabalha comigo, esse sujeito está diferente. O que aconteceu? Aí vai olhar mais de perto. Olha, ele está parecendo com aquele outro sujeito que andou por aqui uns anos atrás. Então é um pequeno Cristo. As pessoas perceberam. Não foi o sujeito que se declarou. Uma fé só de palavras, eu falo que sou, eu digo que sou cristão, eu falo que sou evangélico, prego o evangelho, que vivo o evangelho, mas só falo. Quando alguém olhar mais de perto para as minhas práticas vai ver outra coisa, isso não é cristianismo. É preciso que os outros olhem e percebam. É um cristão. É alguém parecido com Cristo. Não é uma coisa que eu vivo declarando, vivo falando, para tentar convencer as pessoas de que isso é verdade. Não. As pessoas olham e se convencem de que é verdade. Muito bom. Muito bom. Lições como essa aperta, professor, mas chama a gente de uma responsabilidade e mostra para que estamos aqui. Não é simplesmente de primeiras palavras, mas de uma responsabilidade que o próprio Cristo não chamou para ela. Evangelho não é simples assim como muitas pessoas acham, não. Não é status, não. Evangelho é renúncia, é sofrimento, mas o final disso tudo aí é a vida eterna. Aí nem se compara com a vida midiática ou a vida mesquinha que muitos têm aqui por uma questão de fama. E até mesmo de uma coisa temporária que nós sabemos. Ponto 2. Os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. E a gente sabe que não é por aí, né? Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Tiago 2, 18 a 20. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí vem a pergunta, professor, que foi a justificativa deles também. Peraí, mas eu não orei e Jesus curou, eu não orei e Jesus expulsou demônios, eu não orei e Jesus salvou um monte de pessoas. Eu usei a palavra de Deus, eu falei da palavra de Deus. Sim, Deus não tem compromisso com alguém relaxado, Ele tem compromisso com a sua palavra. Então as coisas acontecem porque o nome de Jesus faz acontecer, não o homem que está usando o nome de Jesus. E essa fala de Jesus mostra que isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível alguém que não é cristão, chama Jesus de Senhor, mas o Senhor não governa a sua vida. Alguém que não é cristão, realizar sinais, maravilhas, pregar o evangelho, é possível e há poder na palavra de Cristo. E aí esses sinais acontecem, mas essa pessoa nem é conhecida de Cristo porque não pratica as obras que ele mandou praticar. Não obedece a palavra dele. No final tudo se resume a isso, a obediência à palavra. Você é de Cristo na medida que você obedece a Cristo. E aí essa questão dos sinais, dos milagres, que para nós parece uma evidência incontestável de que alguém é de Cristo. Ele mesmo deixa claro que não é assim. Quando ele enviou os apóstolos, ele enviou os doze. Enviou e deu a eles autoridade para curar, expulsar demônios e fazer esses sinais todos. E foi os doze. Judas também estava lá. E Judas não era um cristão verdadeiro. Não era convertido, de fato. Ele tinha outros interesses. Isso se provou depois. E Jesus já sabia. E ainda assim deu a ele essa autoridade. Olha só. Então os sinais não dizem muito sobre quem está sendo usado para realizar. Dizem muito sobre o poder do evangelho de transformar. O evangelho é transformador. Então qualquer pessoa que transmitir, qualquer pessoa que tiver esse acesso ao evangelho, à verdade do evangelho, vai experimentar esse poder transformador. Agora, ser cristão implica em obedecer a voz de Cristo. Isso aí é outra coisa. Muito bom. É, professor. E isso me faz lembrar de uma fala que nós tivemos aqui, em alguma dessas lições anteriores, exatamente sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tão importante quanto os dons espirituais. Eu diria que é mais importante. Eu faço uma leitura dos três capítulos de 1 Coríntios, 12, 13 e 14. Eu faço essa leitura, que o fruto é mais importante. Ele termina o capítulo 12, onde ele fala de vários dons do Espírito, dons espirituais, e ele fala, eu vou mostrar para vocês um caminho sobreexcelente, hipérbole. É o que está lá no texto grego. Então, é um caminho mais elevado, melhor, mais preferível, primais a esse. Então, é muito mais importante o fruto do que os dons. Ele não está desprezando os dons porque ele vai dizer, busquem com zelo os melhores dons. Eu gostaria que todos profetizassem, todos falassem em línguas, mas tem um caminho melhor, que é o caminho do fruto. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, vamos falar assim, põe uma ênfase, dá um destaque aos dons espirituais e esquece do fruto. E o fruto é muito importante na nossa vida, porque ele mostra o nosso caráter. O que adianta falar de variedade de línguas, interpretar a línguas? Esse, repito, está não tão bem com o irmão, com o próximo. Que amor é esse? Então, vale a pena a gente pensar nisso. Paulo fala que é possível até profetizar e não ser um cristão mesmo, verdadeiro, autêntico. Verdade. É como um sino que time. Professor, nós já falamos muita coisa desse ponto 3 aqui, eu só não li, né? Que o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus. A palavra-chave desse primeiro tópico aqui, então, nós podemos falar que é uma obediência. Porque se eu obedeço a Deus, eu estou sendo submisso a Ele e a Sua vontade. Aí eu posso ser chamado um cristão. Isso. E eu vou até falar assim, professor, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo carnal, é um cristão em aperfeiçoamento. É. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que faz a vontade de Cristo. Obediência. É isso. Que obedece a Sua palavra, a Sua voz. Muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte desse programa maravilhoso, desse estudo da lição de número 13. Não saia daí que voltamos já já. Uma verdadeira história de fé. Renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, estamos de volta com o estudo da lição maravilhosa, lição de número 13. Professor, nós encerramos aí falando da vontade do Pai, que é a obediência. E o próprio Jesus falou isso uma certa feita, né? Não é isso que foi escrito? A obediência é muito melhor que o sacrifício? Isso faz a... Isso houve, assim, essa resposta foi aos fariseus, né? Porque eles eram muito metódicos ali com os sacrifícios pontuais, com as festas, mas o coração deles estava longe da obediência. E isso trouxe um julgamento para a época deles. Jesus julgou isso através das suas atitudes. A história se arrefecha, né, professor? Eles achavam que o sacrificar era mais importante, porque era assim que tinha que ser feito, é assim que está escrito. E aí pegavam a superfície da revelação e tinham como a revelação toda. E Jesus condenou isso, esse tipo de religião que olha só para o superficial, que olha só para as coisas, olha só para momentos, né, e não consegue contemplar o quadro geral. Quando eu sou cristão, não naquelas duas horas do culto de domingo, né, no meu trabalho na segunda-feira, na minha escola, no curso que eu faço, né, nos momentos que eu estou diante da televisão, quando eu ligo lá Netflix, YouTube, né, e nesses momentos eu sou cristão, né, também, não só no culto de domingo, né, o culto de domingo é só o ápice, né, é só a festa, né, que começa para começar a semana na presença de Deus para conseguir andar com Ele, né, aonde a gente for, né, a gente sempre repete isso, né, é preciso ser quem a gente é em todas as áreas, né, eu não sou um no trabalho, outro na escola, outro na padaria, outro na igreja, outro... Não, eu sou quem eu sou em Deus aonde eu estiver. E aí, se eu for uma bênção, né, em Deus, se eu for alguém que obedece, alguém que segue a palavra, que procura viver a palavra e praticá-la, né, eu serei uma bênção em Deus aonde eu estiver, né, na casa, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, né, onde eu estiver, eu serei bênção para outras pessoas, né. É muito bom quando você fala isso, professor, que a nossa estadia aqui na igreja é muito pequena em relação ao que eu vivo fora da igreja, né, e tem um grupinho aí de pessoas que pensam, assim, não, tem que fazer isso, é assim, tudo bem, eu preciso de congregar, mas a minha vida lá fora, ela precisa falar tão alto quanto as pessoas me viam aqui na igreja. Mas aí alguém pode pensar assim, então quer dizer que se eu viver uma vida, assim, irrepreensível lá fora, eu também não preciso se preocupar com a igreja, não é isso? Não é isso que eu estou falando, tem o fato, tem a importância de se congregar, tem a importância de estar envolvido numa comunidade que está... É extremamente necessário, né, não é que é importante, é necessário, né, não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Faz bem. Está escrito isso. É porque a congregação, ela tem benefício que nós só conseguimos se nós estivermos juntos. Só se a gente estiver em comunhão, todo mundo junto. Então é bom ressaltar isso aí, porque no mundo que nós estamos vivendo aí, é uma outra lição sobre isso aí, sobre as sutilezas, né, dos desigrejados. Muita gente vai... É, nós vamos chegar lá. Muita gente vai apanhar com relação a isso aí, porque acho que pode ficar só em casa, que não precisa congregar, que vive a vida cristã e não é bem por aí, não. Bom, em que estamos alicerçados? É o capítulo segundo, e nós vamos trabalhar em três tópicos também. O alicerce começa pelo ouvir, depois a importância do bom alicerce, e terceiro a relevância do praticar. Eu vou ler os três professores. Então a gente comenta esse capítulo dois aqui. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão. Minhas palavras no grego é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, de um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Então quer dizer que não tem nenhum profeta que supera a palavra de Jesus, porque o próprio Jesus falou a palavra que dele foi dita. Ponto dois, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces bem mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, a pedagogia, ou pedagogicamente, ao concluir o sermão do monge, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica sobre a rocha, o outro insensato, que edifica sobre a areia. Então nós vamos ver isso aqui também. E o ponto três, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus, ao que ouve e pratica. Nós vemos aí em Mateus 7, 24 e 26. Três observações, professor. Primeiro, o alicerce começa por ouvir. Eu vou falar como administrador aqui agora. Se eu vou fazer qualquer plano, qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso criar um planejamento. E se eu não souber, se eu não estiver inteirado daquilo que eu estou pensando em fazer, eu preciso ouvir. E ouvir de quem tem experiência. No caso do Evangelho, que nós estamos falando de Cristo, eu preciso ouvir. Ouvir de quem? Ouvir de Cristo. Depois eu preciso estar alicerçado. Se eu for construir, eu preciso estar alicerçado. E depois, não é só ouvir. Eu preciso praticar. E aqui que vem a parte difícil da coisa. Esse aqui é o ponto aí, chave para entender o que Jesus está falando. Algumas traduções aí das nossas Bíblias, esse versículo 24 aí de Mateus 7, está escuta. Mas uma tradução boa é ouvir mesmo. A gente sabe que existe diferença entre ouvir e escutar. Uma cena bem corriqueira. Você pode estar dentro de casa, no meio da sua família, e você está empenhado numa leitura, estudando alguma coisa, e alguém chegar, a sua filha, a sua esposa, alguém chegar e começar a falar alguma coisa que está acontecendo. E você está atento ao que você está lendo e está escutando ao mesmo tempo. Está escutando. Daqui a dez minutos, quando você deixar o livro a perguntar, estou falando de algo que acontece, corre queira. Todo dia. E aquele negócio que eu te falei? Falou? Falei, falei assim, assim. Falou isso? Falou não. Você estava escutando, mas você não estava ouvindo. Se eu estivesse ouvindo, eu ia fechar o livro e olhar para ela. Aí eu ia absorver integralmente o que ela está falando. Absorver integralmente. Trazer aquilo para dentro. Isso que você está dizendo é importante. Aí eu importo. Eu trago para dentro de mim. E aí, daqui a dez anos, se perguntar de novo, é possível que eu me lembre da conversa. Porque eu escutei, não apenas ouvi. Eu ouvi, não apenas escutei. É a analogia que a gente está falando aqui. Então, Jesus diz que é todo aquele que ouve as suas palavras e põe em prática. E aí, ouvir é nesse sentido que ele está falando. O que ele está falando tem que ser importado. Tem que ser guardado no coração. Bem a atitude do salmista. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse ouvir é para isso. Eu vou trazer para dentro, porque se eu guardar isso, eu vou ser capaz de colocar isso em prática na minha vida. Vou ser capaz de agir de acordo com esse conhecimento. Então, esse é um alicerce sólido. Não é aquela areia movediça. Não é aquele alicerce inconstante, que é vulnerável, estável. É um alicerce firme, é uma base sólida, porque as palavras dele são espírito e vida. Só ele tem as palavras de vida eterna. E se eu assimilar essas palavras e colocá-las em prática na minha vida, a minha vida vai ser vida de verdade. A importância desse alicerce, professor, é exatamente porque construções não são feitas para construir hoje e destruir amanhã. Assim, a nossa vida com Deus, a nossa vida tem uma projeção para a eternidade. Ela não é só um período, só um espaço de tempo aqui. Ela tem uma projeção muito ampla para a eternidade. E esse alicerce precisa estar bem fundamentado. Porque se não tiver, a casa vai ser destruída. Porque tem muita gente que lê esse Mateus 7 e não observa. E aqui vai uma observação a todos vocês, a todos os irmãos que nos acompanham. Que Jesus falou de igual modo aos dois construtores. Vieram as chuvas, subiram os rios e deram contra aquelas casas. Então, a chuva, os rios, a tempestade, o vento forte, não foi só para uma casa, senão ele seria injusto. Não foi só para a casa que foi construída na areia, foi também para a que foi construída na rocha. Ou seja, tribulação, luta, dificuldade, isso vem para todos. Agora, se o alicerce estiver em Cristo, a tempestade vem, vai e a casa permanece. É isso que Jesus está falando. Isso é tremendo, não é? Nós temos uma confiança em Cristo que não se encontra em outro lugar. Ele é a rocha, ele é a nossa rocha. Nós podemos dizer como aqueles raelitas no deserto, não é? A nossa rocha não é como a rocha deles. A nossa rocha é firme, é um alicerce inabalável. E se a gente estiver firmado nessa rocha, pode vir o que vier que a gente vai permanecer intacto depois que a tempestade passar. Algumas escolhas, algumas, vamos falar assim, algumas coisas normais da vida, né? De pé. Mais tarde, de pé. Isso é muito bom. E encerramos, professor, falando da relevância do praticar. Precisa praticar, né? Por exemplo, se alguém, vou dar um exemplo prático, se alguém tira a carteira, vai para a autoescola, treina lá na autoescola, não sei quanto tempo hoje, mas faz o exame psicoteca, depois faz o exame de legislação, vai para a rua e tira a carteira. Se você não praticar, como que vai vir a experiência? Vai ficar com medo de tirar o carro da garagem. Não houve prudência, né? A prudência é adquirida com a prática. Você ouve as palavras de Cristo, você entende, traz para dentro e começa a viver de acordo com esse conhecimento, você vai se tornando alguém prudente, alguém sábio, né? Como ele diz aí, o construtor sábio é o frônimos, né? Sábio, prudente, que tem uma inteligência acima da média. Qualquer um que guarda as palavras de Cristo e as põe em prática, adquire esse tipo de inteligência, uma sabedoria que não se encontra em outro lugar, a não ser nas palavras de Cristo. É, professor, quando a gente olha para essas questões práticas do evangelho, a gente vê muitas vezes o quanto a gente está aquém do evangelho puro e simples. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Isso eu estou falando. Algumas igrejas que estão, se a gente não vigiar, a gente vê aí postagens e mais postagens, né? Hoje nós estamos vivendo no mundo midiático, mas o quanto estão pervertendo o simples evangelho, o evangelho puro e simples, por uma coisa aí de chamar a atenção da igreja, ou de um entretenimento, ou de tantas outras coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho. E isso assusta a gente, tá? É. Eu vejo essa lição, eu lembro muito de uma pregação do Paul Washer, que é muito famosa, muito conhecida na internet, né? A pregação chocante. E ele fazia exatamente esse tipo de comparação que a gente está fazendo aqui. A igreja moderna, né? E ele está falando há uns 15 anos atrás, né? A igreja moderna, a igreja dos nossos dias, ela tem valorizado coisas que são secundárias, que são importantes para o ser humano, mas não são essenciais, não tem a importância que o evangelho tem para um cristão. E aí nós estamos trocando as palavras de Cristo por entretenimento, né? Por status e um monte de coisas desse tipo que não contribuem para o avanço do evangelho, para esse crescimento em sabedoria, em entendimento, né? Essa construção na rocha. E aí a gente, na época, ele falou até de uma cantora famosa da época que os cristãos queriam imitar, porque ela se declarava cristã. E hoje a gente vê inúmeros artistas aí se declarando cristãos. E quando você vê a prática, um cristão venderia maconha, um cristão promoveria festas regadas a muito álcool e muita promiscuidade, um cristão faria isso, né? Mas como é um famosão, né? E assim, é um status e tanto fazer postagens, fazer rios ao lado dele, né? Então aí tem um monte de cristãos que chama ele para vir para a igreja, chama ele para fazer shows aqui perto de nós. E isso está chegando no Brasil, né? Essa era a realidade lá nos Estados Unidos, há 15 anos atrás, onde Paul Walsh pregou aquela pregação, né? Pregação chocante. E isso hoje tem se tornado uma realidade aqui no Brasil, infelizmente, né? Igrejas estão tomando moldes de boate, né? De casas de show e estão trazendo gente pagã para estar no altar, para promover shows pagãos num lugar santo e dizendo que isso é para atrair os jovens para o culto. Chamar isso de culto já é esquisito, né? Estranho. Mas que tipo de cristão precisa disso para cultuar? Isso é muito estranho. É o que nós estamos vivendo, um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo onde qualquer outra coisa é mais importante do que as palavras de Cristo. Isso preocupa, professor, porque são sinais dos últimos tempos. E Paulo, próprio Jesus, já alertava para momentos como esse, onde muitos cristãos trocariam a palavra de Deus por coisas superficiais, não profundas, coisas rasas, e que trocariam, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo desse. Isso preocupa a gente. Isso preocupa muito. Porque isso há um tempo atrás estava muito longe. Hoje já está perto. E se a gente não vigiar, nós vamos achar algumas atitudes impregnadas no nosso meio. E é aí que preocupa mais. Então, voltemos logo ao Evangelho, voltemos logo à palavra de Jesus. Professor, o nosso tempo está afindando ali. Deixa eu dar uma sintetizada aqui no capítulo terceiro. Jesus, a nossa verdadeira identidade. E também tem três topos. Primeiro, Jesus, o nosso maior pregador. Não vou ler, mas a gente vai comentar. A autoridade do ensino de Cristo e Jesus como nossa identidade. Já falamos sobre tudo isso aqui, professor. Paulo foi um barta de um pregador? Sem dúvida. Pedro foi, Tiago, Timóteo, Apolo. Sim. Mas Jesus, ele precisa continuar sendo o nosso maior exemplo. Nosso maior pregador. As palavras que esses apóstolos pregaram foram palavras que foram ensinadas por Jesus. Sim. As palavras dos apóstolos refletem o que eles ouviram dele. E por isso tem autoridade de escritura. Você vê um reconhecendo isso no outro. No caso de Pedro falando de Paulo. E, assim, todas as palavras de Jesus devem ser levadas com primazia. Devem ser importadas com caráter de urgência. Com carimbo de cumpra-se. Então, o que ele falou, eu preciso, com muita agilidade, procurar cumprir na minha vida. Procurar viver de acordo com o que ele falou. E aí a gente precisa mesmo de um retorno às palavras de Cristo. Porque tem palavras de Cristo que, em muitas das nossas comunidades hoje, são até proibidas. O senhor falou isso recentemente nos nossos cultos de terça-feira, de ensino. Não dá para... Você vai pregar sobre o pecado? Não. Hoje não vai dar para você pregar, não. Deixa eu ver seu esboço aí. Peraí, você vai falar de inferno? De pecado? De morte? Nós não usamos mais essas palavras aqui. Então, a gente ri para não chorar. Triste, mas é verdade. Professor, a autoridade do ensino de Cristo, não precisa nem falar disso aí, a autenticidade, a autoridade do ensino de Jesus. Perguntaram pela vez, você ensina com qual autoridade? Aí ele respondeu com a retórica, né? Respondeu com a pergunta, o batismo de João era do céu ou da terra? É. E eles não tiveram resposta. Vocês me responderam e eu respondo vocês. Mas a gente pode olhar para o ministério de Jesus e dizer com que autoridade. Sim, sem dúvida. É o Filho de Deus que está falando. Sim, sim. Alguém que, ao nascer, já cumpriu centenas de profecias, né? E sua trajetória toda foi cumprimento de profecia. Cada passo que ele dava, uma profecia se cumpria. Verdade. Então, com essa autoridade. Ele não precisa dizer como diziam nossos mestres, nossos sábios. Não. Ele fala, vocês ouviram, eu porém vos digo. A gente vê isso no Sermão do Mônio. É com essa autoridade que ele faz isso, né? É muito diferente de um mestre ensinando, né? De um mestre comum ensinando. Ele é a própria palavra. E fechando, professor, ele é a nossa identidade. Ou seja, o nosso modelo. Sigamos Jesus, né? Chegamos ao final desse trimestre maravilhoso, dessa lição de hoje. Queremos te agradecer pela companhia. E, se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana com a nova lição, com o novo trimestre. Deus te abençoe e até lá.